Olá, estudantes! Tudo vai acabar logo, logo e sairemos ilesos dessa situação em nome de Jesus. Aí vocês dizem Amém! Ai, Mísseo! Estou sentindo a falta de cada um de vocês. Dando continuação aos estudos, iremos para o capítulo 2, onde a Tietchan Helena ensinará palavras relacionadas a esporte e aprenderemos o verbo to care. Let's study, pay attention. Aula de inglês quinto ano, Tietchan Helena. Esporte. Na imagem nós temos crianças e essa mocinha aí em cima de uma bicicleta. A perguntinha para você é a seguinte. What are the girls doing? O que essa criança está fazendo, essa moça aí na bicicleta? Why is they using safety equipment? Por que ela está usando esse capacete? Você tem uma ideia? Mais ou menos por quê? What other sports do you now? Que tipo, que outros esportes você conhece? Então, nós vamos nessa unidade aprender sobre esporte. Nós sabemos que o esporte é importante para a nossa saúde. Quem pratica esporte, ele é mais saudável. E mesmo praticando esporte, nós sabemos que temos que usar os equipamentos necessários. Por isso que essa moça aí, para andar de bicicleta, deve ser educar paciente. Então, muitos outros esportes, você ao praticar, precisa do equipamento necessário. How to improve. Aqui, como eu já tinha falado para vocês, nós vamos aprender alguns vocabulários referentes ao esporte. E aqui nós temos alguns. O primeiro. O primeiro. Tênis. Tênis. Dança. Dança. Ciclo. Jocando. 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 Skateboarding. Skateboarding. Hiking. Hiking. Soccer. Soccer. Swim. Swim. Basketball. Basketball. Juro. 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 Table tennis. Table tennis. Vôleibol. 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 Então, nomes que representam esportes. Sêntese 8. Can. Can. Can't. Aqui nós vamos aprender como fazer frases com esse verbo can. Primeiro, vamos saber onde utilizar essa palavra can e qual seu significado. O verbo can, ele é usado para você dizer qual as habilidades que você sabe fazer. Por exemplo, se você sabe dançar, você vai dizer I can dance. Se você sabe jogar futebol, você vai dizer I can play soccer. Então, o verbo can, ele é utilizado para você dizer as habilidades que você sabe fazer. Eu sei fazer. I can. Eu sei praticar. I can. Eu sei. Eu sei. Eu também, às vezes, eu quero dizer eu não sei. Então, eu não sei é o can. Eu não sei andar de bicicleta. Então, I can't ride a bike. Eu não sei jogar tênis Então o verbo can é utilizado para representar o que você sabe fazer Aqui no exemplo A nós temos esses dois garotos que eles estão jogando Jogando o que? Basketball Então como ficou a frase para representá-los? He can play basketball Ele sabe jogar basquete Então aqui o uso do can Na letra B nós temos He can't play basketball Como eu já havia falado, eu posso dizer afirmando o que eu sei fazer Mas também eu posso dizer negando o que eu não sei fazer Então aqui na letra B a frase ela é negativa He can't play basketball Na letra C essa garotinha está jogando Aqui a pergunta, aqui não é uma afirmação, é uma pergunta Can't she play tennis? Can't she play tennis? Nesse caso não sabemos se ela sabe ou não É descobrir, para descobrir a gente faz uma frase negativa Interrogativa Can't she play tennis? Yes, she can Aqui nós temos esses meninos Essas duas garotinhas e esse garoto Também é uma pergunta Não estamos afirmando, não estamos negando Nós estamos querendo saber Can't they dance? Can't they dance? No, they can't Então, eles sabem dançar? A resposta é não Eles não sabem dançar Então nesse contexto Você vai aprender a escrever Frase afirmativa Frase negativa E frase interrogativa Na frase afirmativa Nós temos o sujeito E o verbo quem Uma coisa interessante desse estudo É que a palavra quem Ela não se altera ao ser trabalhado Com os diversos sujeitos Que nesse caso está sendo apresentado pelos pronomes He can Can't she He can't Can they Na frase afirmativa Como eu estava falando O pronome vem na frente Logo após Vem o verbo E depois O que se quer saber Qual é a ação Que se quer saber Que a pessoa está praticando Na letra B Aqui nós temos a frase negativa Perceba que foi só acrescentado aqui Esse N com esse apóstico E esse T Significa não E aqui nós temos uma forma contrária O quem está junto com o not Quer dizer Uma palavra só Mas você pode escrever Que not Na interrogativa Aqui já mudou Quem começa a frase É o verbo O verbo começa a frase Perceba O verbo começa a frase Então Can she pretend Can she pretend O verbo começou a frase E logo após Veio o sujeito Nós vamos ver isso aí melhor No próximo quadro Aqui nós temos Can they dance O quem começou a frase Então Can they O verbo E o pronome Aqui temos A pergunta Ela exige uma resposta E na resposta Nós temos duas formas De fazer Uma é com yes E a outra é com no Se a sua resposta É positiva Você vai responder Com yes E vai Disse da cá O sujeito Da pergunta Colocar na sua resposta E repetir O quem Vamos voltar E prestar atenção Na sua resposta positiva Você vai escrever Yes Vai colocar a vírgula Olha o sujeito Si Escreve ele Olha o verbo Quem Escreve ele Assim você formou A sua resposta positiva Para a pergunta dada Aqui a resposta É negativa Qual é o procedimento Da resposta negativa Aqui já muda Você vai começar Com no O verbo O no A vírgula E você vai escrever Aqui ó Sujeito Sujeito E nesse caso O quem Ele não vem Para cá Do jeito que ele está Como aqui é no Aqui tem que ficar Can't Lembra da palavra Can Quente Então ó Se a sua resposta É no Você tem que escrever O can't Ficou no De can't Começou com no E terminou com can't A resposta afirmativa É diferente Da negativa Como eu já tinha falado Aqui nós temos um quadro Com as frases Que você vai Ter um esclarecimento Melhor Olha Esse quadro Representa as frases Afirmativas Como eu já tinha falado Para vocês A frase afirmativa Começa com o pronome E os pronomes são I, U H, I, T H, I, T U, I E o D O sujeito Começa a frase Afirmativa Depois do sujeito Olha a presença Do quem aqui Olha Então Can play soccer Can play soccer I can play soccer Eu sei jogar Futebol You can play soccer Você sabe jogar Futebol He can play soccer She can play soccer It can play soccer We can play soccer You can play soccer They can play soccer Perceba que aqui nós temos a presença Do, U Duas vezes Aqui é para você ter a certeza e uma referência Para que O I, U Esse primeiro I, U Um representa o singular Você sabe E o outro representa o plural Vocês sabem Aqui nós temos a frase negativa Can't Can't I can't swing You can't swing He can't swing She can't swing It can't swing We can't swing You can't swing They can't swing Frase negativa A presença do can't 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 Ela representa a frase negativa Na interrogativa Eu já falei Que o verbo Começa a frase Que verbo? O quem? Que é o que nós estamos estudando O quem começa a sua frase Logo depois do quem Vem o pronome Olha eles aqui de novo E um diferencial A frase interrogativa Ela começa com o verbo Quem E encerra com um ponto de interrogação Então Frase interrogativa Encerra com um ponto de interrogação Frase interrogativa começa com o quem E encerra com um ponto de interrogação Aqui nós temos o tipo de resposta Para essas perguntas Só lembrando que eu já expliquei na imagem Frase A frase interrogativa Ela precisa Ela exige dois tipos de resposta Uma positiva Que começa com yes E logo após os pronomes O pronome que é utilizado na pergunta E o verbo que Na frase interrogativa Que existe uma resposta negativa Você vai começar com no E vai repetir o pronome Que está na sua pergunta E logo após escrever a palavra quente Observe que tem diferença Entre essas duas respostas Uma começa com yes E encerra com quente E a outra começa com no E encerra com essa palavrinha Preste bem atenção nisso aí Let's go activity Vamos às atividades Let's go activity Eu falei que nós iríamos responder as atividades Então nós vamos Activity quinto ano Teacher Lena Activity Primeira questão Ready and check Nessa primeira questão Você vai analisar essa tirinha E vai fazer a interpretação de texto Então Então aqui ó O garotinho bateu na bola Ó O spike ó Respondeu a bola Então na hora que ele pega a bola Ele diz É hora de sairmos Né Assim vamos sair daqui E aqui ele completa It's look like some big people want to play tennis E tem pessoas grandes que querem jogar Né Então é até covardia da parte dele Olha o tamanho Pra ele jogar Com esse pequenininho aí Então na letra A Você vai responder O que Calvi e o Hobbs eles estão fazendo Aí você vai dizer Se é they are play vôleibol Ou é they are dance É O ball Bem de spike São Olha Essa palavra aí Essa outra Elas São Esportes Ou são Soundes Esse sound Significa som Pelo que vocês estão vendo Significa Som Né Fora que o garoto bateu na bola E o outro rebateu Então o bó E o spike São Soundes Né Porque não são esportes Na letra C In the comic strip In the comic strip there are Nessa tirinha aqui Você vai observar Que tem two adults Ou one kid In the title Tem dois adultos Ou tem uma criança E um tigre Você vai responder Mess The picture Imagem da quadra E aqui tem Tennis Count Esse count Significa Quadra Né Quadra de tênis E aqui nós temos Na letra B Vulley Count Que é A quadra de vulley Aí você vai Relacionar Essa letra A Você vai escrever Aqui nesse quadro Que corresponde Que tem essa bola Aqui Ou vai escrever Onde tem Essa raquete Então Ball E raquete Como estão falando De esportes Nós sabemos que Assim como tem Os equipamentos Nós temos também Os instrumentos Né Que aqui no caso A bola É um instrumento De que Essa bola aqui Ela é praticada Nessa quadra Ou nessa outra Então você vai analisar Em qual das quadras Esses objetos São usados Para você Relacionar A letra Nessa segunda Aqui está dizendo Blue And White Right Blue And Right Eles estão Praticando Esporte Quando falar em Blue É colar Você vai colar A bola Que corresponde O tipo de bola Que corresponde E o esporte Que eles estão Praticando E aqui você vai Escrever O nome do esporte Na letra B Está aqui a imagem Você vai colar E vai dizer Que esporte é esse Na letra C Na letra D Na letra E E na letra E Tem sempre o Que você vai fazer A colagem Observe Você vai colar E embaixo Você vai escrever O esporte Que eles estão Praticando Nessa terceira Nessa terceira Mestre de Coluns Você vai relacionar As colunas Aqui nós temos A Marta Jogando futebol Aqui diz Marta Marta Ela está praticando Esporte Que esporte Marta está praticando Aí você vai Escrever Essa letra A É no Swim Soccer E a letra B Essas pessoas Estão Praticando Esporte Você vai escrever A letra B É no Swim Soccer E assim a letra C O Daniel Está praticando Esporte Observe Como eu já tinha falado Para vocês O espaço Na imagem Dá para perceber Que esse tipo De esporte Cada um está praticando Pela imagem Nós temos Aqui nós temos Uma piscina Aí você vê Que tipo de esporte Para chegar a uma piscina Você vai relacionar A letra A quarta Você vai escrever Os nomes dos esportes Na lista correta Write the names Of the esporte In the correct list Escreva Tênis Skateboarding Joodle Volleyball Soccer Hiking Basketball Dancing Esses esportes Você vai dividir Nessas colunas Aqui está dizendo Need A ball to play Precisa Necessita De bola Para jogar Então Qual desses Precisa De bola Para jogar Você vai escrevendo Aqui na lista Na segunda lista De Don't need A ball to play Nessa lista Você vai escrever Esses esportes Que não precisa De bola Para jogar A sexta Complete Which can Ou can't Aqui vem aquela situação Do uso do can Eu sei fazer Aí você vai Você que sabe Se vai escrever Can Ou can't Em relação A sua A sua Postura O seu saber A sua habilidade É Juro Você sabe Praticar Playsock Você sabe Praticar Dance Você sabe Então Aquela que for Verdadeira Você vai dizer Can E a que for Que não for Verdadeira Você vai dizer Can't Complete Com can Ou can't Em cada espaço Não pode botar Os dois É o can Ou can't A palavra Está em D E negrito Não coloque As duas palavras Na mesma frase A sede Você vai completar Sentenças É Você Olha a imagem E essa sentença Você vai completar Com o verbo Can O verbo Can E o complemento Do esporte A primeira Ela já falta Só uma palavra Na letra B Também uma palavra Mas a letra C Precisa de duas palavras Assim como a letra D Como assim? Você vai escrever O que E a ação Da imagem Ó Na primeira Na letra A D Aí você vai ficar Que é o que Este raio Ele sabe Ou não sabe Praticar A caminhada Aqui ó He Vai ser Can Ou can't Cycle Olha Ele caiu Né? Então nesse caso aqui Ele não sabe praticar Então vai ser can't Aqui você vai escrever O can Ou can't E vai ver Qual é o esporte Que ela está praticando Na piscina Que é o esporte Que se pratica E aqui também Você vai completar Você vai botar Mais de uma palavra Você vai botar O quem Ou can't De acordo com Que ele está fazendo E a ação Você vê o esporte Que ele está praticando Para você completar Na oitava Eixa de cash Aqui nós vamos Para aquelas perguntas Né? Que nós já vimos Quem é Emily Play só A Emily Ela sabe jogar Aí ó Ela está aí Muito Né? Muito aí Confiante Né? Dá perceber A cara assim Muito legal Você vai botar Resposta Sim Ou não Né? Se for Verdadeira Se for positivo Vai ser Yes Emily can Né? Mas se for negativo Vai ficar No É Emily can E assim Você vai olhar Para os outros Nem responder Letra B Can Chris Swing Can Chris Swing O Chris Esse aqui E esse esporte Aqui ó Ele está Na bicicleta Essa bicicleta Corresponde Swing? Não Né? A resposta Aqui é negativa Can Paul Play Table Tennis Olha Paul Tá com Aqui ó O instrumento Que ele tá Esse instrumento Aqui corresponde A table Tennis Se esse esporte Que ele está Com esse instrumento Vem aqui ó Se corresponde A table Tennis A resposta É positiva Então Só lembrando A Emily Ela está Com Bola E ela está Com Equipada Como se ela soubesse Jogar bola Então nesse caso Aqui a resposta É positiva Aqui ó O Chris Ele não Ele não se pratica Swim Com bicicleta Bike A resposta É negativa E o Quem pôl Esse Quem pôl Play Table Tênis Ó Você vai só Analisar aqui Então de acordo com a imagem A resposta vai ser Positiva ou negativa Só é uma resposta Tá gente Só uma Escreva as questões Aqui você vai Elaborar as questões Igual essas aqui ó Igual essas Você só vai começar Com o pronome Quem Todas elas começam Com o quem Depois você vai botar O nome da pessoa Nesse caso Como aqui não tem nome Você vai botar o pronome Ó Pronome Então essa primeira Fica como Fica Quem Ri Ó Aí você vê qual o esporte Que ele tá praticando Qual é o esporte Que ele tá praticando Na letra B Ó Vai começar com Quem Quem Chi Aí você vai ver O esporte que ela Tá praticando Você vai escrever A letra C Ó Vem aqui Vai começar com Quem Quem Aqui ó Ó Aqui o sujeito Chi Então Quem é Chi Aí você bota o esporte Observa que você tem Uma imagem pra você Descobrir qual é O esporte que eles estão fazendo Não é Não se preocupe com a resposta Se vai elaborar É a pergunta É queixa Então só lembrando Começa com o verbo Que Coloca o sujeito Nesse caso é o Ri E você vai fechar Com o ponto de interrogação Antes do Nesse vídeo Até nosso Nosso próximo vídeo Let's go Activity Eu falei Que nós iríamos Responder as atividades Então nós vamos Activity Quinto ano Teacher Lena Activity Primeira questão Read and check Nessa primeira questão Você vai analisar Essa tirinha E vai fazer A interpretação De texto Então Spike Oh oh Where do Bear live It looks like Some big people Want to play tennis Então aqui ó O garotinho bateu Na bola Ó O Spike Ó Respondeu a bola Então na hora Que ele pega a bola Ele diz É hora de sairmos Né Assim vamos sair daqui E aqui ele Ele completa It looks like Some big people Want to play tennis E tem pessoas Grandes Que querem jogar Né Então é até Com a partida A parte dele É o tamanho Dó Pra ele Jogar Com esse pequenininho Aí Então na letra A Você vai Responder What are Calvin De Hobbes Doing O que Calvin e Hobbes Eles estão fazendo Aí você vai dizer Se é They are Play Vôleibol É They are Dense É O Bob And Spike Sound Olha Essa palavra E essa outra Elas São Esportes Ou são Soundes Esse Sound Significa Som Pelo que vocês Estão vendo Significa Som Né Fora que o garoto Bateu na bola E o outro Rebateu Então O Bob E os pais São Sound Né Que não são Esportes Na letra C In the comic strip They are Nessa Nessa tirinha aqui Você vai Observar Que Tem Two Adults Ou One Kid In the title Tem dois adultos Ou tem uma criança E um tigre Você vai Responder Mess The picture Imagem Da quadra E aqui Tem Tennis Count Esse Count Significa Quadra Né Quadra De tênis E aqui Nós temos Na letra B Vulley Count Que é A quadra De vulley Aí você vai Relacionar Essa letra A Você vai escrever Aqui Nesse quadro Que corresponde Que tem essa bola Aqui Ou vai escrever Onde tem Essa raquete Então Ball E raquete Como estão falando De esporte Nós sabemos Que Assim como tem Os equipamentos Nós temos Também os instrumentos Né Que aqui No caso A bola É um instrumento De que Essa bola Aqui Ela é Praticada Nessa quadra Ou nessa outra Então você vai Analisar Em qual Das quadra Esses objetos São usados Para você Relacionar A letra Nessa segunda Aqui está dizendo Blue And White Right Blue And Right Eles estão Praticando Esporte Quando falar Em blue É colar Você vai Colar A bola Que Corresponde O tipo de bola Que corresponde E o esporte Que eles estão Praticando E aqui Você vai Escrever O nome Do esporte Na letra B Está aqui A imagem Você vai Colar E vai Dizer Que esporte É esse Na letra C Na letra D Na letra E E na letra E Tem sempre O que Você vai Fazer A colagem Observe Você vai Colar E embaixo Você vai Escrever O esporte Que eles Estão Praticando Nessa terceira Esse Mestre De Coluns Você vai Relacionar As colunas Aqui nós Temos a Marta Jogando Futebol Aqui diz Marta Marta Beira da Silva Lentra B Nós temos A Flávia Oliveira Flávia Maria De Oliveira Paparela E o Daniel Diz Que a Daniel De Farias Diz Cada um Está praticando Esporte Aí você Vai relacionar Por exemplo Marta Ela está Praticando Esporte Que esporte Marta está Praticando Aí você Vai escrever Essa letra A É no Swim Soccer Ou cycling E a letra B Essas pessoas Estão Praticando Esporte Você vai Escrever A letra B Swim Soccer Ou cycling E assim A letra C O Daniel Está praticando Esporte Observe Como eu já Tinha falado Para vocês O espaço Na imagem Dá para Percebermos Que tipo De esporte Cada um Está praticando Pela imagem Nós vemos Aqui Nós temos Uma piscina Aí você Vê Que tipo De esporte Para Chegar Uma piscina Você Vai Relacionar A letra A quarta Você vai Escrever Os nomes Dos esportes Na lista Correta Write The names Of the sports In the correct list Escreva Tênis Skateboarding Joodle Volleyball Soccer Hiking Basketball Dancing Esses Esportes Você vai Você vai Dividir Nessas colunas Aqui está dizendo Need A ball To play Precisa Necessita De bola Para jogar Então qual Desses Precisa De bola Para jogar Você vai Escrevendo Aqui na lista Na segunda Lista De Don't Need A ball To play Nessa lista Você vai Escrever Esses Esportes Que não Precisa De bola Para jogar A sexta Complete Which Can Ou Can't Aqui vem Aquela situação Do uso Do can Eu sei fazer Aí você vai Você que sabe Se vai escrever Can Ou Can't Em relação A sua A sua Postura Seu saber Sua habilidade Juro Você sabe Praticar Play So Você sabe Praticar Dança Você sabe Então aquela Que for Verdadeira Você vai Dizer Can E a que for Que não for Verdadeira Você vai Dizer Can't Complete Com Can Ou Can't Em cada espaço Não pode botar Os dois É o Can Ou Can't A palavra Está aí Bem Inegrido Não coloque As duas palavras Na mesma frase A sede Você vai Completar Sentenças É Você Olha a imagem E essa sentença Você vai Completar Com o verbo Can't O verbo Can't E o complemento Do esporte A primeira Ela já Falta Só uma palavra Na letra B Também Uma palavra Mas a letra C Precisa De duas Palavras Assim como a letra D Como assim? Você vai Escrever O que E a Ação Da Imagem Ó Na letra A D Aí você vai Ficar Que ou Can't Heif Ele sabe Ou não sabe Praticar A caminhada Aqui ó He Vai ser Can't Cycle Olha Ele caiu Né? Então nesse caso aqui Ele não sabe Praticar Então vai ser Can't Aqui você vai Escrever O can Ou can't E vai ver Qual é O esporte Que ela está Praticando Na piscina Que é o esporte Que se pratica E aqui também Você vai Completar Você vai botar Mais de uma palavra Você vai botar O can Ou can't De acordo Com o que ele está Fazendo E a ação Você vê O esporte Que ele está Praticando Para você Completar Na oitava Eixa de Cash Aqui nós vamos Para aquelas Perguntas Né? Que nós já vimos Que a Emily Preçou A Emily Ela sabe jogar Aí ó Ela está aí Muito Né? É Muito aí Confiante Né? Dá A cara Assim Muito Legal Você vai Botar Resposta Sim Ou não Né? Se for Verdadeira Se for Positiva Vai ser Yes Emily Can't Né? Mas se for Negativa Vai ficar No Emily Can't E assim E assim Você vai Olhar Para os Outros Nem Responder Letra B Can Chris Swing Can Chris Swing O Chris Esse aqui E esse Esporte aqui ó Ele está Ele está na bicicleta Essa bicicleta Corresponde Swing? Não né? A resposta aqui é Negativa Can Paul play Table Tennis Olha Paul Está com Aqui ó O instrumento Que ele está Esse instrumento Aqui corresponde A Table Tennis Se esse Esporte Que ele está Com esse instrumento Vem aqui ó Se corresponde A Table Tennis A resposta É Positiva Então só lembrando A Emily Ela está Com Bola E ela está Com Equipada Como se ela Soubesse jogar Bola Então nesse caso Aqui a resposta É positiva Aqui ó O Chris Ele não Ele não se pratica Swing Com bicicleta Bike A resposta É negativa E o Can Paul Esse Can Paul Play Table Tennis Ó Você vai só Analisar aqui Então de acordo Com a imagem A resposta Vai ser Positiva Ou negativa Só é uma Resposta Tá gente Só uma Escreva As questões Aqui você vai Elaborar As questões Igual Essas Aqui ó Igual Essas Você só Vai Começar Com o Pronome Que Todas Elas Começam Com Que Depois Você vai Botar O nome Da Pessoa Né Nesse Caso Como aqui Não tem Nome Você vai Botar O pronome Ó Pronome Então Essa Primeira Fica Como Fica Quê Quê Rí Ó Aí você Vê Qual O esporte Que ele Tá Praticando Qual É O esporte Que ele Tá Praticando Na letra B Ó Vai Começar Com Quê Quê X X Aí você Vai Ver O esporte Que ela Tá Praticando Você Vai Escrever A letra C Ó Vem Aqui Vai Começar Com Quem Quem Aqui ó Ó Aqui o sujeito X Então Quem X Aí você Bota O esporte Observa Que você Tem Uma imagem Pra você Descobrir Qual É O esporte Que eles Estão Fazendo Não É Não se Preocupe Com a Resposta Vai Elaborar É a Pergunta É Queixa Então Só Lembrando Começa Com o Verbo Que Coloca O sujeito Nesse Caso É o Rí E você Vai Fechar Com Ponto De Interrogação Antes Do Enesse Vírio Até Nosso Próximo Vídeo